Os médicos da Santa Casa de Penápolis suspenderam até amanhã cedo a paralisação que durou cerca de 12 horas. Os profissionais cobram salários e bonificações que estão atrasados. Jéssica Tabas está nessa história, está acompanhando tudo e em frente a Santa Casa conversa com a gente ao vivo. Eles conseguiram entrar em um acordo, Tabas? Bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Ainda não, viu? Olha, hoje de manhã houve uma reunião aqui na Santa Casa de Penápolis com a direção técnica, com o secretário municipal de saúde, realmente pra tentar encontrar uma solução pra essa situação. Cerca de 21 médicos de diversas especialidades anunciaram aí essa paralisação que durou cerca de 12 horas, mas eles suspenderam essa paralisação, como você mesmo disse, até amanhã de manhã pra um possível acordo. Porque amanhã acontecerá às 9 horas da manhã, aqui mesmo na Santa Casa, uma outra reunião. Como a gente sabe, Casa Grande, a Prefeitura, é a interventora aí da Santa Casa há 4 anos. Só que segundo informações do Executivo, há cerca de 6 meses eles vêm estudando a possibilidade de passar os cuidados da Santa Casa pra Irmandade. Com isso, a Irmandade aí acabaria contratando uma OS, uma organização social, pra realização de projetos, inclusive pra pagar tudo que tá devendo aos médicos, tá? Então, essa seria uma possível solução e esse será o foco da reunião de amanhã. Os médicos do Corpo Clínico da Santa Casa aqui de Penápolis, Casa Grande, reivindicam o pagamento de salários atrasados em 3 meses. Além disso, a produtividade aí do SUS, que não é paga a eles há 11 meses. Eles protocolaram uma carta no Ministério Público, também no Conselho Regional de Medicina, falando aí sobre a situação, sobre os atrasos. Eles anunciaram a paralisação que se realmente houvesse aí, ficariam funcionando apenas os serviços de urgência e emergência aqui na Santa Casa. E nessa carta, Casa Grande, eles também alegaram a falta de materiais básicos pro trabalho diário, como a falta de medicamentos. Mas, segundo a apuração aqui da nossa produção do SBT Interior, essa situação não é de hoje. Em novembro do ano passado, os médicos tiveram uma reunião com a administração da Santa Casa, com o Ministério Público, com a Prefeitura e concederam um prazo pra que alguma proposta fosse apresentada a eles. Mas nada foi feito. Recentemente, aí no fim da semana passada, a Prefeitura de Penápolis enviou uma proposta aí pros médicos, mas eles não aceitaram. É uma história polêmica, que tem vários desdobramentos, a gente tá acompanhando, mas o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Casa Grande, disse que vai sim abrir uma sindicância pra tá apurando tudo o que de fato tá acontecendo por aqui, viu? É aquele problema que sempre acaba resvalando, acaba sempre espirrando em quem mais precisa, que são os pacientes que buscam atendimento aí na Santa Casa. Vamos ficar de olho? A Jéssica Tabas volta amanhã pra Penápolis pra acompanhar essa história. Obrigado, viu, Tabas, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior. A Jéssica Tabas volta amanhã.